Fala aí amigos do canal Chakra Justo Conforme prometido, hoje estou mostrando aqui pra você O pé de uva japonesa carregado de frutos Pra você ver, eu vou chegar mais perto aqui Olha só, carregadinho de frutos, tá vendo? Muita gente chama esse fruto aqui de pauzinho doce Outros chamam de tripa de galinha Tem vários nomes populares aí E dão bastante semente, tá vendo? Todas essas sementes aqui que caem no chão Acabam brotando, elas nascem E de vez em quando a gente tem que estar fazendo uma limpeza aqui Pra não virar praga aqui no terreno De tanta semente que cai aqui Essa árvore aqui é muito grande, olha Vou mostrar pra você ver o tamanho dela Tem mais de 30 anos essa árvore E tá carregadinha de frutos Tá vendo a altura dela? Olha só como tá cheinho de frutos É muita coisa E aqui vem muita maritaca Ou cocota Como muita gente chama Ela fica aqui o dia inteiro comendo Vem tucano também Vários tipos de árvores que acabam Se alimentando aí das frutinhas Da uva japonesa Então fica aquela barulhada aqui o dia todo Aqui na árvore, muito bom Porque a gente não dá conta de consumir tudo E acaba que os bichinhos aproveitam também Então conforme prometido Hoje mostrando pra você O pé de uva japonesa Carregadinho de frutos Vou mostrar de um outro ângulo aqui pra você ver Olha aí como tá cheinho E pra plantar é muito fácil É só enterrar a semente no saco plástico Regar todos os dias e rapidinho Ela brota Muito bom de estar plantando aí Esta árvore aqui já é bem antiga Da época dos meus avós E tá aí até hoje Produzindo bastante frutos A famosa uva japonesa Ou uva de Japão Chega no inverno As folhas caem Dá até a impressão que a árvore morreu Fica só os galhos Não dá nenhuma folha Fica tudo seco E na primavera Começa a sair os brotos novamente Então tá aí mais um vídeo pra você Aqui no canal Chakra Justo Hoje mostrando O pé de uva japonesa Carregado de frutos Pra você conferir aí Peço a você pra deixar um like no vídeo Se inscrever no nosso canal E em breve eu posto mais vídeos pra você aqui Tá legal? Valeu! Um grande abraço! Um grande abraço!